Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Hoje comigo, Clarice Oliveira, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Defesa de Bolsonaro pediu pela segunda vez a devolução do passaporte do ex-presidente. O documento foi apreendido pela Polícia Federal no dia 8 de fevereiro, durante a operação que apura uma suposta trama golpista. Junto com o pedido, os advogados anexaram um convite, assinado pelo primeiro-ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, para Bolsonaro visitar o país em maio. Os advogados dele garantem que a solicitação ao STF veio antes da polêmica sobre se ele buscou ou não asilo diante das investigações. Debate hoje entre os comentaristas Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. O pedido do ex-presidente é legítimo ou soa como uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes? Caio, começo com você. Olá, Clarice. Olá, doutor José Eduardo. Saudações à nossa audiência. Eu acredito que é um pedido muito legítimo. E, de fato, como foi colocado no enunciado, ele é anterior ao polêmico pernoitar do ex-presidente na Embaixada da Hungria. Um ponto interessante aqui, eu trago aqui para o telespectador uma aspas aqui do doutor Paulo Cunha Bueno, que, enfim, integra a defesa jurídica do ex-presidente. Ele falou no dia 14 de fevereiro a um blog do Portal G1, ele disse o seguinte, absurda a decisão de retenção do passaporte, visto que o presidente nunca deu qualquer indício de que se evadiria, sempre comparecendo a todas as intimações para depor. Bem pelo contrário, quando o ex-presidente foi à Argentina para a posse do presidente Javier Milley, eu mesmo, aí o advogado falando, tomei a cautela de informar a viagem ao Supremo Tribunal Federal, evidenciando que o ex-presidente sempre respeitou as investigações em andamento. E a gente fala muito nessas questões jurídicas e tal do casuízo, ou seja, da aplicação da lei conforme casos específicos e, principalmente, pessoas específicas no polo como investigados ou como indiciados ou como processados. E eu resgatei aqui o que é esquerda, ou pelo menos um célebre réu da esquerda, que foi condenado aí no STJ, terceira instância, há mais de 30 anos de prisão. Então, é um corrupto reincidente que hoje em dia responde, cumpre a pena em prisão do auxiliar, com amplo direito de ir e vir, o que ele dizia, né? Aqui, então, aspas para José Dirceu, isso conforme o conteúdo da Reuters, replicado aí pelo Jus Brasil, há mais ou menos uns 10 anos. Dirceu disse que decisão de reter passaporte é populismo jurídico. E vejam só o que ele disse, nenhum ministro encarna o poder judiciário. Então, óbvio, aqui vou fazer alguns comentários, as falas antigas aqui do José Dirceu, nenhum ministro encarna o poder judiciário. Vejam que é um conceito diferente do que entendem alguns ministros hoje da corte, que se consideram literalmente editores do Brasil, que falam que desqualificar, ou seja, criticar ativamente um ministro pode ser confundido com um ataque à democracia. Bom, segue o Dirceu, todos os réus da referidação estão presentes por meio de seus advogados legalmente constituídos e em nenhum momento obstruíram ou deixaram de atender as exigências legais. Prestem atenção, ele diz aqui réus. No caso dele, se não me engano, já havia até condenações. Então, quando a gente trata do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente fala de um investigado que sequer foi denunciado. Bom, segue aqui. A decisão do relator, à época era o ministro Joaquim Barbosa, a gente está falando da ação penal do Mensalão, de apreender os passaportes dos réus é puro populismo jurídico e uma séria violação aos direitos dos réus ainda não condenados, uma vez que o julgamento não acabou e a sentença não transitou em julgado. Portanto, essa é uma questão que, obviamente, já era polêmica e tal, mas a esquerda era muito clara na posição que defendia à época sobre a retenção de passaporte. Isso em se tratando de réus investigados pela Polícia Federal, com amplo conjunto indiciatório que demonstrava a prática da corrupção, como efetivamente se verificou. A gente está tratando aí de um réu, não precisar de ser condenado a mais de 30 anos de prisão. José Eduardo Cardoso, como a gente estava apontando aí essa decisão de pedir o passaporte, ela veio no mesmo dia da notícia de que Jair Bolsonaro teria dormido na embaixada da Hungria, mas os advogados dele me garantiram que não tinha nenhuma relação uma coisa com a outra, que o pedido teria sido enviado antes, mas isso aconteceu no mesmo dia. No seu entendimento, esse pedido do ex-presidente é legítimo ou soa como uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes? Olá, Clarissa. Olá, Caio. Em que pese tenha havido uma concordância sinérgica entre a declaração do Zé de Seu e o pensamento do Caio na noite de hoje, eu vou me ater exclusivamente ao caso de Jair Bolsonaro, porque acho que os casos específicos têm que ser analisados perante a lei com as suas especificidades. A lei sempre analisa o caso específico, não a pessoa, mas o caso específico, os fatos. E especificamente no caso de Jair Bolsonaro, aquela desastrada ida dele à embaixada da Hungria, onde ele ficou lá passando duas noites, não há nenhuma explicação plausível, razoável, porque não fosse uma tentativa de acautelar-se de um período de prisão e, caso houvesse um período de prisão preventiva, ele ter lá a obtenção de um ácido. Isso é de uma evidência solar, é difícil contaminar isso. Não há lógica outra que explique essa estada dele por duas noites na embaixada deste país, que é uma autocracia, como todos sabem, de direita. E, por essa razão, há um afinamento entre Jair Bolsonaro e Vitor Orban dentro da sua visão ideológica nessa linha, em que não passa a defesa da democracia, mas passa a defesa de um extremismo de direita. Bem, diante deste quadro, nós vamos analisar, seria correto insistir neste pedido, uma vez que, como disse a Clarissa, isso se deu no mesmo momento? E parece que há uma tentativa não de provocação só ao Alexandre Moraes, mas de vitimização. Jair Bolsonaro, diante das evidências e das provas de que ele participou do golpe de Estado, de que ele efetivamente articulou todo um processo, chamando militares para convencê-los aderir a uma violência constitucional e que acabou desembocando no desastre do dia 8 de janeiro, evidentemente, ele só tem uma saída, a vitimização, como resposta política, como uma forma de dialogar com a sua base, ou seja, ele precisa se vitimizar. É claro que caberá ao ministro Alexandre Moraes analisar os fatos, e ele tem todo o inquérito na mão, coisa que eu não tenho, o Caio não tem, ninguém tem. Mas as evidências são tão nítidas que ele tenta fugir da aplicação da lei, que parece pouco provável que efetivamente seja deferida essa possibilidade de ele ir a Israel. Mas o fato de não ter sido denunciado não significa absolutamente nada. O bem mais gravemente atingido por restrição, que é a liberdade, pode sofrer medida cautelar com a prisão preventiva, ou seja, é perfeitamente possível, aliás, hoje a legislação permite em âmbito civil a prisão de passaportes, claro, em âmbito civil, não estou falando de penal. Ou seja, a própria lei diz claramente que medidas cautelares têm que ser tomadas efetivamente dentro de uma dinâmica onde se efite ao máximo a prisão preventiva. Isso já em fase de inquérito policial. Então, portanto, essa é uma medida natural, corriqueira, constantemente declarada no Brasil para inúmeros réus. Por que haveria de ser diferente para o senhor Jair Bolsonaro? Todos são iguais perante a lei. Então, a despeito da concordância da fala do Caio, concordância histórica do Caio com o Zé de Seu, eu pessoalmente acho que essa é uma cautelar absolutamente legítima sempre que exista receio de que a autoridade ou que alguém vá fugir da aplicação da lei. E a ida dele à Embaixada da Hungria apenas comprova que essa cautelar tinha sido muito bem dada. Caio Coppola, o advogado do ex-presidente, Fábio Weingarten, disse que essa viagem aí pretende levar o ex-presidente a Israel e permitir que ele assegure ali, mantenha nutrido o relacionamento com líderes globais, que isso é parte da atividade política do ex-presidente. Isso se falava também, Caio, nos bastidores há algum tempo, na data daquele primeiro pedido de liberação do passaporte, época inclusive em que a gente escutava que Jair Bolsonaro já tinha um convite do governo de Israel. Diante desse cenário, o argumento de que ele precisa manter essas relações diplomáticas, digamos assim, é um argumento válido? Olha, é um argumento válido, eu só queria deixar registrado que não existe concordância entre o meu pensamento e o do Zé Dirceu. O que eu queria simplesmente pontuar é o duplo padrão da esquerda brasileira em se tratando desse tema. Ou seja, quando era um réu por corrupção do espectro socialista, progressista, aí era um verdadeiro absurdo, era populismo jurídico a retenção do passaporte. E agora, não é o caso do Zé Eduardo necessariamente, mas a gente vê muitos influenciadores, especialistas, até advogados militantes aí da esquerda defendendo a correção dessa medida cautelar. O ponto aqui que eu queria frezar é o seguinte, sim, como a Clarissa deu a entender aqui nessa pergunta, o pedido, ele precede e muito, o pedido de retorno, de devolução do passaporte, ele precede e muito o episódio da embaixada. O episódio da embaixada, por si só também, ele é descasado com a operação da Polícia Federal em alguns dias. E por que isso é relevante? Porque quando a defesa teve que prestar aqueles esclarecimentos, sempre exigidos, aí a toque de caixa pelo ministro Alexandre de Moraes, e engraçado que parece que sempre em prejuízo de investigados de um determinado espectro político, a defesa lançou o seguinte argumento, a própria imposição das recentes medidas cautelares tornava a suposição de que o presidente estava buscando alguma forma de asilo político ou se evadia da prestação jurisdicional, tornava essa suposição altamente improvável e infundada. Qual que é a lógica pertinente desse argumento? É o seguinte, eu não estava com medo de uma prisão preventiva porque foram determinadas outras medidas cautelares. Então, isso sinaliza que o juízo não enxergou razões legais para a prisão preventiva. E, de novo, eu não acho que o presidente tema a prisão preventiva porque o artigo 312 é muito claro. Ele fala, primeiro, você precisa ter prova da existência do crime e não existe prisão preventiva como decorrência exclusivamente e imediata de investigação criminal. Então, enquanto a Polícia Federal não demonstrar que houve conduta violenta ou de grave ameaça por parte do presidente, não há que se falar nos dois tipos penais que exigem, que exigem, que tem como condicionante esse tipo de comportamento para que eles se completem e se enquadrem. Então, para mim, eu acredito que é um pedido legítimo, especialmente, desculpa Clarice me alongar um pouco, especialmente porque o Estado de Israel tem tratado de extradição com o Brasil e é uma viagem com data certa, que já estava pré-agendada, que tem data de retorno e por aí vai. Um ponto só aqui, né, para esclarecer um trechinho ali da fala do Caio em relação ao que eu pontuei. Existem aí dois pedidos de Jair Bolsonaro de devolução do passaporte. Um aconteceu em fevereiro, lá atrás, mas não veio com esse argumento sobre a viagem de Israel. Essa informação era uma informação que corria nos bastidores, que ele tinha vários convites estrangeiros aí para participações em encontros internacionais. E esse segundo pedido, ele vem no mesmo dia em que sai a matéria do jornal do New York Times, que aponta que Jair Bolsonaro teria passado duas noites na Embaixada da Hungria. Dentro desse contexto, Zé Eduardo, considerando esse argumento do ex-presidente Jair Bolsonaro de que ele tem essa prerrogativa de manter relações com outros chefes estrangeiros e que esse é parte do seu papel como político, na sua avaliação esse argumento é válido? De forma nenhuma. Ele está submetido a uma investigação, a uma medida constritiva que pode ser declarada ao longo das investigações. Os tipos delituosos pelos quais já está sendo investigado são os mesmos tipos delituosos que levaram a todos que participaram do dia 8 de janeiro a prisões preventivas. Ou seja, há atos, sim, de violência no dia 8, como existe uma tentativa violenta e uma ameaça muito clara na tentativa de supressão do Estado de Direito, que é a intervenção militar que estava sendo proposta naquele decreto absurdo que foi apreendido. Ou seja, o tipo está verificado, autoriza a prisão preventiva, pode ser feito em fase investigativa e optou o juízo magistrado por dar a medida cautelar menos acentuada como esta, efetivamente, da busca e apreensão e como da obstrução da possibilidade de viagem ao exterior pela retirada do passaporte. Agora, vamos ter claro o seguinte. Os advogados de Jair Bolsonaro sabem muito bem que, embora não tenha sido dada a prisão preventiva naquele momento, a partir de novas evidências de hipóteses como de obstrução de justiça, adulteração de provas que poderiam ser obtidas e podem ser obtidas pelo resultado da busca e apreensão, poderá sair, efetivamente, uma prisão preventiva. Ou seja, naquele momento não foi dado, mas imediatamente depois, diante de novas evidências, pode ser dado. E, normalmente, isso é feito depois de uma busca e apreensão, quando você apreende certas situações. Jair Bolsonaro, mais do que ninguém, sabe que foi apreendido que estava com ele. O que foi apreendido com ele poderia implicar em destruição de provas, em articulação? Eu não sei, não posso fazer cogitações, mas é legítimo que se suponha que ele próprio tenha medo de ser preso e resolva não enfrentar. Foge para a embaixada e, naquele mesmo dia, pede para viajar para Israel, no dia que isso é divulgado. Ou seja, ele precisa se vitimizar dentro de um processo, provocar o Supremo para dialogar com a sua base. Em uma situação muito difícil, muito mesmo, Clarissa, de fazer o diálogo, porque as evidências do seu comportamento estão postas de maneira indiscutível. O grande debate vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco, nós vamos analisar a visita de Emmanuel Macron ao Brasil. Qual é o saldo do compromisso oficial do líder francês por aqui? A gente volta já já. A gente volta já.